Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Maravilhas da Tecnologia e hoje você vai conhecer os gadgets de realidade virtual que prometem mudar, não só a minha, não só a do Aka, mas a nossa visão de futuro. O que vocês acham? Você acha que um equipamento de realidade virtual pode mesmo deixar, mudar a sua visão do futuro? Comenta aqui embaixo pra gente o que você acha sobre esse assunto. Você sabe o que a gente vai fazer? A gente vai mandar a real sobre realidade virtual. Vamos lá, o que você acha? Você acha que ia pra ficar, Aka? O que você acha desses equipamentos de realidade virtual? Eu gosto, mas ainda muito caro e não resolve o nosso problema. Desconfortável ou não? Ah, eu acho que sim. Acho que não, o problema não é desconfortável, acho que já tá muito caro ainda. Muito caro ainda, mas talvez se a gente pensar aqui naqueles óculos mais, sabe, um negócio mais simples, né? Vamos ver, o que que tem aí hoje? Olha só, tem coisa bacana, né? Principalmente acho que pensando nessa coisa do metaverso, né? A gente sempre, a gente sempre vem, aqui virou assunto recorrente, né? Metaverso ele pula uma semana, vem na outra, e vem coisa de metaverso. Então, será que pro metaverso se justifica? Gente, depende do que a gente entende de metaverso. Mas assim, pra essa ideia de todo mundo juntos convivendo, um negócio meio second life? Não sei. Mas pra trabalho e tal, acho que já tem coisas bem interessantes aí. Olha só, a empresa, uma empresa muito legal, que tá começando nesse esquema de desenvolvimento de equipamentos de realidade virtual, lançou o Sense Glove. O que que é o Sense Glove? Sense Glove. É uma luva. Por que que é a ideia? A ideia é você ter o maior número de sensores no corpo possível. Não, não, peraí, 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 não. Isso aqui eu já vi a Nintendo fazer, meu amigo. Ah, mas peraí, mas agora... Peraí, então assim. Mas agora tem aquela pegada, olha só, tá vendo? É diferente aí, ó. Ô, eu vou te mandar a real. Essa luva aqui, então, a ideia é que você tenha uma sensação de tato. Olha lá, tá vendo? Tem um moleque aqui no Brasil, vou convidar vocês, a gente precisa chamar o pessoal do Manual do Mundo pra vir aqui também. Sim, sim. Tem um moleque que fez um negócio desse em casa usando Arduino. E sabe que funciona? Funciona, mas ele até está lá, bicho. É? E olha, tá vendo? Então, o que que é aqui na pegada? É não só você inserir, né, a sua mão dentro de um universo virtual, mas sentir isso também, né? Então, o que que é a ideia? Olha só, você tem o tato, né? Porque eu acho que o mais complicado dessas tecnologias é você poder replicar o tato. Porque o tato é complicado de replicar, né? Você tem ali o senso ali na ponta dos dedos. Então, assim, ele é uma placa com algumas cordinhas aqui ligadas. Essas cordinhas, elas criam uma resistência. Isso, eles dizem aqui, ó, 20 newtons de resistência. Então, é uma força até legal, né, pra você dar mesmo essa sensação de que você está segurando alguma coisa. E não só algo virtual, né? Eu acho que é bacana. Você que está aí, vai prestar universidade, seu no vestibular, conta pra gente aqui o que que é 20 newtons. É forte o bastante? É forte o bastante? A gente não sabe. A gente é de humanos. Pergunta aí pro seu professor de física pra gente. A gente é de humanos, a gente não sabe. Pode ser que 20 newtons seja nada. Pode ser que seja segurado a pena. Olha, 20 newtons? É, não vou tentar fazer essa conta aí. Não arrisca, não arrisca. Porque aí depois vem o pessoal aqui embaixo e vai falar, ah, 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 ah. E o Walker não sabe nada de física, nem o Gustavo. Então vamos lá. O que não seria uma mentira. É verdade. Mas... Vamos pro próximo? Vamos. O Vive, o Vive Focus 3 da HTC. HTC, bacana, hein? HTC Vive, hein? Olha lá. Esse aqui. Legal, hein? Olha lá, ó. Olha, ó. O headset Vive Focus 3 da HTC é tudo que você precisa pra se sentir à vontade em um mundo virtual. Aí eu acho que cai naquela coisa do confortável, né? Eles tentando ao máximo deixar esse óculos mais confortável pra que você fique com ele um tempão. Então, a HTC, ela foi uma das primeiras empresas a fazer óculos de realidade com a linha Vive, né? E o que a HTC percebeu? Que se você tiver um capacete desse tamanho, com... Você tendo que colocar sensores, não sei o que lá e tal, não funciona. Então, o Vive, ele é a opção stand-alone deles, né? Se não me falha a memória, eu acho que... Você não precisa de mais nada. Se você coloca ele, acho que pra gente daí você consegue... É a stand-alone deles. Sim, sim. Olha lá que bacana, tá vendo? Então, você tem praticamente todos os equipamentos que você precisaria no mundo virtual acoplados ao seu headset, né? Que inclui ali o fone, o óculos, enfim. Eu vou já dar uma dica pra você que tá aí. No YouTube, vai... A gente pede o pessoal colocar o link aqui no post. Tem o Quest 2 que a gente tá testando. Isso, que é um vídeo bem bacana. Que é bem parecido com esse equipamento aqui. Stand-alone, você não precisa de mais nada e tudo mais. Mas o que eles estão prometendo também é tela de 120... Sim, 90 Hz. Então, assim, variável, né? De 90 a 120 Hz. Então, assim, é bem bacana, é legal. Mas ainda a gente tá preso ao óculos que não dá pra sair na rua, né? Você não sairia. Você não vai fazer isso na rua. Não acho que não, né? Você não sairia, mas aí eu pergunto. Você sairia? Você sairia. Conta pra gente. Eu acho ainda estranho. Eu não. Sabe por quê? Porque isso aqui também, ele... Ele entrega a gente pro mundo virtual. E aí eu fico imaginando assim, no aeroporto. Pô, legal. Três horinhas ali com o voo, que ainda não vai demorar. Tô ali, eu entro em outro mundo e tô aqui... Você tá ali certinho. Mas é minhas malas. Quem que vai olhar? Então. Entendeu? Já eu não sei. Aí eu fico pensando que eu não consigo entrar nesse mundo virtual. É, mas no metaverso você não vai precisar de mala, né? Você vai comprar um NFT ali de roupa e isso aí. Ah, perfeito. Tá resolvido, gente. Então é isso, vou sair... A gente precisa mais de mala, pô. Vou sair com o meu óculos aí pra andar. Pra sair, é mais fácil, né? Vamos pro TechShoot X40, X40, da BeHaptics. BeHaptics. Essa eu já vi também, essa empresa, falando muito sobre esse coletinho deles aí. Sim, sim. Que é um colete que é aquilo que a gente tava falando do Tato, né? Você tem todos os sentidos aí do seu peito aí, pra você, é meio que tipo, você toma um tiro virtual, você sente o tiro. Sabe um negócio? Eu vou te contar uma anedosa sobre a minha vida. Eu já entrevistei a galera desse BeHaptics aí. E aí, uma das paradas que é legal, assim, é assim, gente, é um colete e aí ele, assim, ah, se você toma um tiro, você sente, né? A pancada, você sente o... E aí, a primeira versão que eles fizeram, você sentia uma certa dor, assim. Era pra você realmente sentir um choquinho que dá um... Só que eles perceberam que ninguém queria tomar um choque que desse dor. Que dói, 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 né? E aí, os caras mandaram, assim, então, a gente teve que dar uma diminuída, a gente pegou meio pesado, entendeu? A panerada, a panerada. Porque era só pra ter a sensação de dor. Ninguém quer realmente... Porque você tá no mundo virtual, você não quer tomar um tiro, de verdade. Não, quer, mas assim, mas aí ele falou o negócio real. Se só quer sentir uma dor de tomar um tiro, tem que ter dor, entendeu? Ou senão vai jogar no controle de videogame ali, né? Não vai querer uma coisa virtual. Enfim, eu acho que é bacana, mas recorre naquela coisa que a gente tava falando, que é mais voltado pra game, né? Assim, não sei se na vida real teria uma utilização fora do game. Você vai ter um tato sobre o seu corpo, um sentimento de algo está te tocando. Será que tá tocando, será? Minari tem potencial, Minari. NFT, metaversa, essas coisas namoradas virtuais, será? Morro de vontade de experimentar. Morre, né? Então agora a gente vai ter aqui o próximo que é o Morro Vision Lens. Mentira, eu juro pra vocês que isso não foi... Olha, o Morro Vision Lens. O Morro Vision Lens. Eu juro pra vocês que isso não foi combinado. Esse é Minority Report. Minority Report. É, porque esse é uma lente de contato que você vai colocar aí no seu olho e vai te transportar para um mundo... Minority Report talvez seja uma... um pouco antiga pra... Entrega um pouquinho a realidade. Mas é o Jarvis do... Pode ser, pode ser. No novo filme do Batman agora, você já assistiu o novo filme do Batman? Sim. Tem aquela lente que o Bruce usa pra filmar, tá? É mais ou menos isso aí. É mais ou menos. Tá, vamos lá. É mais ou menos. Então aqui a gente tá falando de uma lente que você coloca no olho. Sim, no seu olho lá, tá vendo? Então aqui é mais realidade aumentada. Aumentada, porque ele pretende ali projetar coisas que não são reais no seu dia a dia, né? Perfeito. Então é bem bacana. Olha lá, sensor de imagem, sensor de movimento, né? Tem as baterias... Baterias que já tá aqui, biosafe, né? Seguras pra você colocar no seu olho. Sim, porque você não vai querer colocar nada que ferre a sua visão ali, que seja... E o micro LED. De novo, ó, ele é de 1.8 micrômero. Isso. Que é uma coisinha... É um pixelzinho assim, de novo. É um microscópio. Você que tá aí fazendo vestibular de novo. Conta pra gente o que é. O tamanho que é? Mais fino que é um fio de cabelo? Morro. Olha lá, morro. Tá vendo? Então é uma ideia bacana, né? Que assim, é um vestível, né? A gente fala muito dessas coisas dos vestíveis aí, que podem ser os equipamentos, os gadgets do futuro. Se vai ser funcional ou não, é só o futuro dirá, né? Como eu disse, a gente tem lá no filme do Batman, que ele utiliza ali como uma câmera, né? Então o que a pessoa, ou ele mesmo, vê, né? É o que a pessoa vai ter ali no seu smartphone, ela vai estar enxergando. Mas agora, pera aí. Aplicações. Application. O que a gente faz com a lente? Eu acho que você pode ter, eles dizem no site que assim, você tem informações sobre temperatura, coisas corporais, tipo o batimento cardíaco, a sua respiração, nível de oxigênio. Então você tem tudo ali no seu olho, né? Obviamente que você tem essa coisa da realidade aumentada, pra poder enxergar um pouquinho a frente, né? Pra não ficar aquela coisa... Um negócio meio videogame, assim, que você tem a sua barrinha de vida, né? É mais ou menos isso. Então é isso, Waka. Eu acho que realmente funciona. Mas não agora, né? Isso é pro futuro. Um, acho que uma aplicação legal, que eu já tentei fazer com um fone de ouvido, mas se você tá numa rua ou indo pro lugar que você não conhece, você não quer ficar tirando o celular do bolso pra ver o mapa. Sim. Projeção ali, certinho, você já vai aqui, é como se você conhecesse a região. Sim. Às vezes é importante você fingir que você sabe onde você tá. É, e que ninguém tá percebendo, né? Você só tá olhando pra frente e funciona. Sei lá. Vamos pro Cyber Shoes? Cyber Shoes. Cyber Shoes. Cyber Shoes. Olha lá, eu acho legal os slogans. Eu quero dizer um negócio. Cyber Shoes é um nome tão anos 90. Sim, sim. Sabe, assim. Ligue agora, para. E peça os seus Cyber Shoes. Peça os seus Cyber Shoes. E junto você recebe um Cyber Globe. Olha só que bacana, ó. Eu acho super legal o que eles colocam ali no slogan. Se você acha que não faltava inventarem mais nada, saiba que já existe um calçado de realidade virtual. Olha só. Esse aqui é uma evolução daquele Omni, que era, sabe aquela esteira? Sim. Que era uma esteira gigante, gigante. E que o pessoal já percebeu que também não funciona, não é usual, né? E eu vou te contar outras coisas. Eu entrevistei o pessoal dessa Omni também. Em 2013 eu entrevistei os caras e eles falaram, não, vai pegar. Vai pegar. E até hoje, quase 10 anos depois. Olha, tá vendo? Então acho que a ideia, como a gente tem aquela coisa que a gente tava falando do tato, né? Nas mãos ali, eu acho que essa coisa é pra dar nos pés a mesma sensação. De você tá correndo, escalando, pisando num pedregulho, num amassal, enfim. Eu acho que é tentar transmitir pra parte de baixo do corpo como é que as coisas funcionam no metaverso ou no mundo virtual. Vou te contar um negócio. Acho legal a ideia do sapatinho, aí você faz o movimento com os pés e tudo mais, mas ainda não é um sentimento. A gente tem um vídeo no canal do Canaltech, né? O canal principal do Canaltech, que é, eu fui testar um bagulho lá que você entra numa sala, você coloca o PC nas costas, papapá e tal. Mais interessante do que esse Cyber Shoes. Cyber Shoes, né? É, porque o problema é que você tem que ter um espaço, né? Tem que ter espaço, sim. E aí ele quer que você tenha essa sensação caminhando por um local que ele vai estar projetando ali e aí você, aquilo que eu falei, né? Tô num pedregulho, tô escalando uma montanha e tal, enfim. Mais uma vez, cara, aquela coisa do game, né? É mais um tipo de controle, é mais um tipo de gadget pra você usar no videogame. Mais simples. Mais simples, sim. Que nem o cara lá, botou na mochila, vai embora. Sim, sim. É... Dá pra jogar, dá pra sentir. Se vai funcionar, se vai, né? Tem alguma funcionalidade no metaverso ou qualquer um ou outro mundo virtual, não dá pra saber. O que o pessoal não conta sobre esse sapatinho é que, se você não tiver uma cadeirinha dessa que gira, ele não adianta dar nada. Não vai adiantar nada. Então, já tinha que vender com o pacote e com a cadeirinha. Só que aí fica caro, né? Ah, vai lá. Se for uma cadeira gamer ainda... Eu estou te trazendo um problema, não uma solução. Não é uma solução, é verdade. Finito, gostamos, então? O que vocês acharam? Será que foi legal? Será que esses gadgets de realidade virtual podem mesmo mudar a sua visão do futuro? Te inserir no metaverso, no mundo virtual, qualquer outro maluquice desse tipo? Será? Ah, e fala pra gente se você já usou algum desses e qual desses você gostaria muito de usar? Que você fala assim, nossa, meu sonho é usar esse aparelho em algum momento. E comenta pra gente qual. Tá certo, gente? Fechou? Nos vemos, então, no próximo Maravilhas da Tecnologia. Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.